Hora de Nossa Senhora das Maravilhas por aqui Nossa Senhora das Maravilhas que foi o primeiro brechó de luxo aqui em Porto Alegre e sempre tem coisas bacanas e nesta semana a Ângela quis nos mostrar que a Nossa Senhora das Maravilhas tem de tudo mesmo porque até roupa de academia ela nos mandou mas nós vamos começar por esse vestido aqui nessas cores incríveis da Morena Rosa um vestido bem fresquinho com aplicações bordadas como é a Morena Rosa não é gente a gente sabe que a Morena Rosa capricha quando se fala em qualidade e olhem aqui ele tem uma fenda aqui na frente é transpassado ele dá para usar até como uma saída de praia um outro vestido que eu adorei que ela mandou foi este aqui ó que é um vestido que vem naquela vibe mais ampla com a barra simétrica tá bem fresquinho perfeito agora para o nosso verão e a gente sabe que em brechó sempre dá para fazer excelentes negócios roupa de academia gente a gente eu não imaginava que a Nossa Senhora das Maravilhas tinha e tem olha que amor esse short saia da track and field no amor não é e ela e a Angela mandou essa regatinha aqui da Nike para combinar também uma graça eu não tenho como mostrar tudo que vem mas alguma coisa eu vou mostrar para você quero mostrar os shortinhos jeans e este aqui ó é um tamanho 42 e ele é perfeito para quem usa tamanho 40 ou 38 para ele ficar mais soltinho e ele não é tão curto ele fica quase como uma bermudinha até para usar com blazer fica bacana como este ó tem vários aqui para mostrar para vocês e tem também na loja um outro vestido que eu achei super bonito foi esse aqui com essa estampa super alegre nessas flores eu adoro floral e acho que ele é perfeito ó o outro conjuntinho de academia uma bermudinha ó com o top então isso mostra que a Nossa Senhora das Maravilhas Maravilhas tem tudo mesmo e para finalizar a Angela me mandou peças em piton dois Cláudia Martinez uma sapatilha que é pra vida ó novinha Cláudia Martinez em piton preta essa eu conheço muito bem os produtos da Cláudia porque já não sei aqui no programa e são produtos de muita mas muita qualidade e olhem esse escarpão aqui com bico redondo salto mais grossinho e para aquelas que gostam de uma peça mais elaborada a nossa senhora é este aqui em piton do Jorge Bischoff a Nossa Senhora das Maravilhas tem muitos acessórios também muitas bolsas muitos sapatos e ela fica na 24 de outubro na Champs Elysées na galeria Champs Elysées em frente ao Banco Santander e vale a pena visitar o garimpo porque tem muita coisa bacana com um precinho desse tamanho e o